O que é que você acha? Mas vós a parecer-me... Olá, muito boa tarde. Então, ouvi dizer que os senhores acabaram o campeonato de tor e tapa madeira empatados. Empatados? Exatamente, é um empate, é um empate. Quer dizer, é dublado a ele, é dublado a ele e ainda as fortes pessoas... Os... como é que se diz, as fortes têm que ir às vezes a ver os... Os senhores telespetadores. Os seus teletubos estão em casa a ver, pode estar a certificar disto que o meu colega vai e foi na minha bicicleta, não foi a bicicleta dele, ele mandou um campeonato lá em cima na curva, eu olhei para trás e ele mandou você conversar, ele veio receber a carmoscina amarela, é o que veio a carmoscina amarela. Onde está o personalismo nessa categoria infelível de categoria de ciclismo aqui em Portugal, onde está a falta de personalismo. E aí você acha que é muito sério? Ode! Ahhhhhhhhh!!!! Agua frica das águias! A gravar? Espera. Olá, tudo bem? Estou aqui na volta a Portugal. O seu candidato é um beijo, acho que eu ganho a força portugada.